Vitão, o São Paulo nos últimos 12 jogos 12 jogos, depois ele ele ganha lá do Palmeiras na Copa do Brasil goleia o Santos e tal, depois disso ele faz 12 jogos ele ganhou 3 do São Lourenço, do Corinthians e hoje contra a LDU mas ficou com a eliminação 3 vitórias 3 empates, 6 derrotas nesse período dos últimos 12 jogos, São Paulo joga no domingo agora contra o Coritiba no Morumbi aí tem pausa data FIFA, São Paulo não tem convocado, talvez o Arboleda Jordana me ajuda mas acho que só o Arboleda de convocado dos jogadores de São Paulo aí tem o jogo contra o o Rames, o Rames está convocado pela Colômbia, então o jogo contra o Internacional fora de casa, na volta Inter fora de casa no meio de semana e aí logo a primeira partida da final contra o Flamengo como pode passar pela situação Luciano, Elton Rato também mas pra gente encerrar nossa live como que o São Paulo o que que o São Paulo precisa para deixar essa derrota essa eliminação para a LDU pra trás não afetar o grande objetivo do ano é mais preocupante que os números que você passou que são preocupantes é que essas 3 vitórias foram no mesmo cenário mata-mata em casa a volta o São Paulo como visitante é algo patético esse ano é o único time aliás tem dois times o São Paulo e o América que não venceram como visitantes no Brasileiro então o São Paulo precisa muito melhorar a sua situação de visitante hoje mesmo com gols que perdeu se tivesse feito uma partida aceitável no Equador talvez tivesse se classificado então o São Paulo tem que chegar vivo no Morumbi pra ter chance de voltar pro São Paulo se for pro Baracaná fazer uma coisa ridícula e tomar 2 ou 3 aí não adianta decidir em casa então o São Paulo precisa melhorar e aí voltamos à sua pergunta o Elton Rato que não é o Pelé não é o Raí não é o Gerson não é o Leone não é o Cerezo ele equilibra taticamente o time pelo lado e dá a bola parada que o São Paulo não tem então eu discuti na semana passada eu acho que ele tem que jogar por isso e eu tiraria o Luciano mas como o Luciano tem entregado mais nos jogos contra o São Lourenço entregou mais e Itaquera que ele tomou o Amarelo pra chutar a bandeirinha ele que fez o gol tem jogado mais então talvez ele no lugar do Caleri ganha em movimentação o Lucas também é um jogador de movimentação mas eu não abri a mão do Elton Rato pela questão porque o futebol não é só técnica é técnica, tática, psicológica sem um cara do lado direito fica muito difícil equilibrar esse time hoje era uma coisa diferente era em casa pressão total pra fazer dois gols o próximo jogo que vale pro São Paulo é o Flamengo no Maracanã tudo bem que o Flamengo ninguém sabe qual vai ser o Flamengo se vai ser o São Paulo se vamos mandar ele embora mas eu acho que o São Paulo precisa melhor mudar a função tática o equilíbrio fora de casa e eu não acho que a formação que começou o jogo hoje tem chance de dar certo como visitante acho muito pouco provável e esse jogo de domingo né Jordana virou crucial porque eu acho que precisa dar a bela de uma sacolada no Curitiba virtual rebaixado no Campeonato Brasileiro só uma coisa antes da Jordana antes da Jordana é São Paulo e Curitiba no Morumbi Corinthians e Palmeiras em Itaquera pra quem não é de São Paulo é quase um bilhão de quilômetros de uma coisa ou outra mesmo assim a polícia de São Paulo as autoridades querem transferir o jogo do Corinthians e do Palmeiras mas por hora tá mantido os dois jogos São Paulo e Curitiba no Morumbi aí é mais longe que 10 cidades numa cidade pequena Corinthians e mas tem metrô enfim por hora a última informação pra quem tá vendo a live é que os dois jogos estão mantidos Jordana é importante São Paulo dar a bela de uma sacolada no Curitiba e já te agradecendo pela participação na live de hoje mais uma vez sim é importante esse jogo contra o Curitiba como você disse é um adversário frágil São Paulo precisa se restabelecer a gente discutiu muito São Paulo de Copas né o São Paulo que avançou nas Copas que aprendeu a jogar sob pressão que tá entregando né embora tenha sido eliminado hoje mas é um time diferente em Copas do Mundo ou em Copas do Mundo eu tô eu tô uma coisa com Copa do Mundo acho que ainda não virei a chavinha mas em Copas do Brasil Copa do Brasil e Copa Sul-Americana então acho que diante desse Curitiba é a virada de chave acho que é um momento ali pro Dorival não tem tantas ambições no Campeonato Brasileiro mas precisa também se encontrar dentro da competição tem um amigo meu que diz que o São Paulo é a equipe home office só trabalha em casa então tem que mudar um pouco essa chavinha embora vá jogar em casa mas tem que pensar também a longo prazo pra mudar esses números fora de casa e aí